E o nome da música é Pependo Enganado Com mais um lançamento tá maneiro por você Vem com o Jefinho Canta comigo assim ó Eu tô aqui sentado nessa mesa de bar Esperando ela voltar Pra gente reconciliar Mas não vem Ela tá bem morando E o tempo vai passando E as minhas esperanças vão se escoitando Em cada dose que eu vou tomando Ao álcool vou me entregando E ela vai maltratando Meu coração Em cada dose que eu vou tomando Ao álcool vou me entregando E ela vai maltratando Meu coração Enquanto eu tô num bar bebendo Ela vai me enganando Eu tô aqui sentado nessa mesa de bar Esperando ela voltar Pra gente reconciliar Pra gente reconciliar Mas não vem Ela tá bem morando E o tempo vai passando E as minhas esperanças vão se escoitando Em cada dose que eu vou tomando Em cada dose que eu vou tomando Ao álcool vou me entregando E ela vai maltratando Meu coração Enquanto eu tô num bar bebendo Ela vai me enganando Em nome de WG Eventos Maneia Forrozeira Música Música Eu tô numa festa muito louca Dançando o forró e o litro virando Cavalo correndo, o boi caindo e a galera vibrando Mulherada, beba, faredão, tomando cerveja gelada e a pingada boa Que festa louca, que festa boa Festa de vaquejada, festa de vaquejada Festa de vaquejada, com pinzeiro e cachaça Festa de vaquejada, com pinzeiro e cachaça E pra cantar comigo eu chamo ele Vem, vem, Gonzaga Chama o vevezão que ele vai manter a forrozeira Eu tô numa festa muito louca Dançando o forró e o litro virando Cavalo correndo, o boi caindo e a galera vibrando Mulherada, beba, faredão, tomando cerveja gelada e a pingada boa Que festa louca, que festa boa Festa de vaquejada, festa de vaquejada Festa de vaquejada, com pinzeiro e cachaça Festa de vaquejada, festa de vaquejada Festa de vaquejada, com pinzeiro e cachaça Valeu meu amigo, vem, vem, Gonzaga Obrigado por participar Valeu, valeu meu amigo, Jefferson cantou Mandinha por roseira É estouro meu cumpade Chama papá Sucesso Gabriel atacado, meu amigo Zé de Rosa Bora macho ré Levanto o cedo pra lá, bota que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela, eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira, com certeza, tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha, a certeza, eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira, com certeza, tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Levando o checo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela, eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira, com certeza, tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha, a certeza, eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira, com certeza, tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água e tá em brasa me esperar Ei, avisa aí meu filho O Nordeste também mereceu Isso é mania por você Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a escora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Olha, pula, quero ver Pois rola no chão No caminhão você vem enrolar comigo Rola no meio dos seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver a vida que eu vivo Rola no meio dos seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver a vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Vou botar pra tocar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a esfora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a esfora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Já deixa minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Fábio da van É o nome dele Laia, 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 laia Bota pra tocar Isso é mania por mim Já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei o frizz e a parra no meu caminhão No traje de vaqueiro é bota, cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas betem, descem até o chão E viram o litro dançando um borrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Mas festa boa, só prestar assim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Paulo Senna Radical, moto e pensam, invariedades Meu amigo Joaquim Já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei o frizz e a parra no meu caminhão No traje de vaqueiro é bota, cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro dançando um borrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Mas festa boa, só prestar assim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Mania por roseira Mania por roseira Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Barzinho fechou, balada acabou É louco em tal, meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Mania por roseira Rua vazia, solidão tão fria Rua vazia, solidão tão fria Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Barzinho fechou, balada acabou É louco em tal, meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do barra pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Música 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 Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo me beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu desci meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Isso aqui é que é forró, respeita minha banda, meu filho Mania porrozeira Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado, marca aí nos comentários E pra quem foi marcado, tem compor pra beber, liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui, nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu já notei, não tô sozinho nessa Olho para o lado, vários com o mesmo semblante E se existir alguém, ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado, marca aí nos comentários E pra quem foi marcado, tem compor pra beber, liberado E pra quem foi marcado, tem compor pra beber, liberado E já são quatro horas da manhã e eu aqui, nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu já notei, não tô sozinho nessa Olho para o lado, vários com o mesmo semblante E se existir alguém, me ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado, marca aí nos comentários E pra quem foi marcado, tem compor pra beber, liberado E pra quem foi marcado, tem compor pra beber, liberado E o nome da banda é Mania Porroseira Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que eu poderia tirá-la do cabaré A mula até é gostosa, ela é profissão demais Ela vem jogar por cima, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a sua mente, vou relaxar pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade, daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que eu poderia tirá-la do cabaré A mula até é gostosa, ela é profissão demais Ela vem jogar por cima, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a sua mente, com ela achar pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade, daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco Jato Fertilidades Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Que mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Mania forrozeira Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Que mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Mania forrozeira Faz tanto tempo E seu número nem sei se ainda tem o mais, lembro Ando em silêncio A cada chance que cê dá pro novo alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Talvez Faz tanto tempo E seu número nem sei se ainda tem o mais, lembro Ando em silêncio A cada chance que cê dá pro novo alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Mania porraveira Eu duvidou você dizer Que consegui ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensa bem no que cê vai fazer Eu duvidou você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô longe cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Eu te passo uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Eu te passo uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Vem com o jefe Eu duvidou você dizer Que consegui ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensa bem no que cê vai fazer Eu duvidou você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô longe cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Eu te passo uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Eu te passo uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Lá, 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 lá